Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muita saúde e paz, que os anjos te dão amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Muita saúde e paz, que os anjos te dão amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Marcella será abençoada, o teu Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor.